O governo de Porto Belo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Epidemiológica, realizou nesta semana um mutirão de combate à dengue. A ação foi realizada nos bairros Jardim Dourado, Balneário Perequê, Vila Nova e Centro, com o objetivo de eliminar focos do mosquito transmissor da doença. Equipes das Secretarias de Saúde, Vigilância Epidemiológica, Obras e Segurança Pública percorreram ruas e terrenos em busca de recipientes que pudessem acumular água, favorecendo assim a proliferação do mosquito da dengue. Durante a vistoria, foram recolhidas 5 caçambas de lixo, totalizando cerca de 10 toneladas, além de 25 pneus que estavam acumulando água. Embora Porto Belo não tenha casos de dengue confirmados atualmente, o município tem intensificado ações preventivas, visando reduzir a proliferação do mosquito e evitar aumentos de casos na doença em 2025.